Música Quais são os aspectos novos que o seu texto traz a respeito dos aspectos normativos dos grupos econômicos? Olha, eu acho que o importante nesse momento é, digamos assim, ir avançando em todas as frentes possíveis para constituir um melhor reconhecimento do papel dos grupos econômicos. Poderíamos talvez aí destacar até os grandes grupos econômicos para a dinâmica da economia brasileira. O nosso texto, particularmente, ele se preocupou em mapear, digamos assim, os contextos normativos institucionais básicos, que referem, ou que são as referências, digamos, para boa parte da atuação desses grupos no que diz respeito à relação, enfim, com as instituições, com as políticas governamentais. Agora, é importante que esse interesse pelos grupos evolua e que evolua no terreno da investigação econômica. Seria importante um reconhecimento melhor do que se dispõe sobre a lógica, por exemplo, do funcionamento desses grupos, da sua atuação, a lógica dos seus processos de expansão e diversificação. Isso tudo no sentido de criar, digamos, um entendimento que, se possível, e como avaliação criteriosa, sugerisse alguns ajustes, digamos, nesses marcos regulatórios, nesses marcos normativos. Mas, nesse momento, a gente não teria, digamos assim, uma afirmativa sobre que ponto que mereceria um entendimento. Quando a gente olha cada uma daquelas áreas, per si, a gente vê que o arcabouço regulatório parece que funciona, dá resultado e responde ao interesse da política. O que nós estamos colocando aqui é, avaliando tudo isso no seu conjunto, buscando um entendimento mais consolidado, digamos, nessas partes aí, e a gente visualizaria, vislumbraria um ganho em acrescentar algum tipo de referência, digamos assim, institucional à figura do grupo econômico. Quando mais não fosse, seria até no interesse de se obter mais informações, disponibilidade de mais informações para que o assunto avance, digamos. Mas, digamos assim, não há nada de emergente, ou, melhor dizendo, de emergencial nessa questão, mas é uma questão básica, dada a relevância, a importância e o alcance, o impacto da ação e das estratégias, enfim, da atuação desses grupos para a economia, para a sociedade. E aí